Você joga duro com essa dengue ou não joga duro? O Ministério Público tem jogado. Quero fazer uma especial saudação por estar aqui presente no programa, aos seus telespectadores, e dizer que o jogo duro poderia ser sintetizado como uma atuação proativa do Ministério Público, em que ele é um copartícipe, ele vai e insta os órgãos públicos a atuar para debelar esse risco que a doença representa atualmente. Pois é. Então, a primeira pergunta aqui no jogo duro é a seguinte. Você acha que o governo demorou muito a anunciar que de fato havia uma epidemia? A rigor, a União Federal, na área de competência dela, com repasso de verbo e com a coordenação, ela não teria agido de forma leniente. Há uma... Traduz a meu amor, como é? De forma... Leniente. Leniente. Significa que é o quê? É... Descuidada, lenta na resposta. Desplicente, lenta na resposta. É evidente que os outros entes da federação, o Estado e o município, também têm o dever de prestar assistência na área de saúde. E alguns municípios não fizeram a contenta, não se prepararam, que é uma doença sazonal, é quase que esperada. Inclusive, os especialistas hoje chegaram ao consenso de que não é possível evitar a doença. O que pode ser é minimizada. E se prevenir para ela, né? Se preparar, já aquela... Porque, por exemplo, há reportagens que mostram uma centena de locais de Aracaju com água paralisada, que são onde a dengue se prolifera de uma forma extraordinária. Quer dizer, se existisse uma ação preventiva na busca desses locais de favorecimento da doença, a gente teria uma minimização e talvez nós chegássemos a uma epidemia. É, a base de tudo realmente é a educação. A educação, ela caminha para e passo com a prevenção. Porque se você educa o profissional de saúde, o agente de saúde, o agente de endemia em concomitância à população para que ela saiba zelar pelo espaço onde ela vive, evitando o surgimento de focos, evidentemente isso contribui para que não ocorra epidemia dessa natureza. Pois é. Vou dar uma esquivada aqui e queria perguntar a você o seguinte. E no dia a dia, como promotor lá, em campo, como é que você age? Bem, o Ministério Público, tão logo surgiu o risco de que a dengue se transformasse em uma epidemia, procurou, estimulou os promotores através da coordenadoria e colegas da curadoria da capital para que nós deflagrássemos esse processo. De que forma? Agindo de maneira proativa, convocando os entes públicos, instando os entes públicos juntamente com a sociedade civil organizada, para que formássemos uma frente. Frente a essa, eu queria discutir a chamada capacidade instalada, que são os meios, os recursos e as características do município. Então, e a sua ação direta, formal, factual, consiste em quê? Convocar... Eu queria trazer isso bem claro para a gente. Claro. Convocar os órgãos públicos com atribuição para enfrentar a doença, porque se trata de um serviço de saúde... Então, você tem que solicitar esses órgãos ou a ação? A ação. Como o Ministério Público hoje tem uma atuação extra-processual eminente... Por quê? Porque ele vai na gênese do problema. Ele não deixa que aquele conflito tome uma proporção... De descontrole. De descontrole. E que nos leve a agir buscando uma solução judicial. Então, você quer dizer que aí é que estaria caracterizada essa palavra, você já usou umas quatro ou cinco vezes aqui, de proatividade? Proatividade. Essa é a palavra do momento. Essa palavra do momento está em moda, inclusive. Interatividade, proatividade, inclusão. Mas o que eu acho interessante é entender que essa proatividade é uma ação que antecipa o dano. O dano. Ou minimiza. Ou minimiza. O Ministério Público não pode ficar, até porque a sua posição é de agente, ele não pode ficar inerte, aguardando nos seus gabinetes, na sua área administrativa, que o problema tome uma proporção que gere mais efeitos danosos à população. E o que é que fazemos especificamente? Convocamos as chamadas audiências públicas, em que se faz presente o representante dos entes com responsabilidade, município, estado e também a colaboração da sociedade civil organizada, através de sindicatos, através das associações. De moradores, de bairros, etc. Porque é nessa ocasião que é discutida não só os meios que o município dispõe, como também se as soluções ali discutidas, de fato, vão surtir efeito. Essa parcela de poder que é atribuída ao promotor, inclusive nessas audiências públicas, nesse momento em que há um destaque maior, é preciso sublinhar que o Ministério Público não determina políticas públicas. Ele não toma, ele não se arvora... Força o direito de... Exato. Ele não se arvora em administrador. Não é ele quem vai, efetivamente, tomar os rumos. Ele é? Cada aglutinador. Ele catalisa as diversas forças sem perder o viés fiscalizatório. Então vocês fazem quase que um planejamento de ação diante da problemática que vocês têm pela frente. Você tem quantos anos? 32. Pra gente, 22. Você acha que essa cambada, né, essuziante, idealista, com cheiro de vou transformar as coisas que não estão bem para os humanos, veio na cabeça dessa juventude todinha que impulsou na promotoria do Brasil? É, a juventude... Mudou? Mudou o quê? A chegada de vocês? Na verdade, houve uma mudança de paradigma, não só de comportamento, mas do ponto de vista legal, mais especificamente a Constituição, ela ampliou muitos poderes do Ministério Público. Deu a ele subsídio para agir. E esse subsídio, vê o encontro de essa nova geração educada, experimentou essa era democrática e isso contribui para essa postura mais, digamos, voltada para a ação, para a busca de solução extra-processual. Me diga uma coisa, vocês não têm medo de se tornarem os xerifes do Oeste, não? Hein? Esse é um... É? A democracia é isso, ela é a institucionalização do risco, é avanços e há retrocessos. Alguns desvios são inevitáveis, é inerente ao ser humano. O que é que o Ministério Público propõe, estudiosos da área? Quando nós convocamos uma audiência dessa natureza, cobrando, exigindo uma ação concreta do Estado, nós procuramos dar um caráter multilateral. O que significa o quê? Participação de todos os envolvidos. Para que você não tenha uma hegemonia de poder. De fato. Até porque em algumas matérias nós não somos especialistas. Então é apresentado o arcabouço jurídico, o que a lei define. E o profissional, a que é exigido um serviço, uma prestação, geralmente o poder público, ele expõe o ponto de vista, as limitações orçamentárias, práticas. E o conhecimento experiencial que ele tem da profissão dele. Sem ignorar o que é que a população deseja, o que é possível atender. E por que a população nesse momento é vista de vocês, promotores, como uma coisa significativa que nunca foi a esse nível? Há um movimento pós-segunda guerra em que os direitos coletivos, ele ganhou vulto. Nós vivemos em nossa sociedade, como uma expressão consagrada, globalizada. Então a conduta hoje, seja de consumo, seja de comportamento, ela tende a se multiplicar. Naturalmente. Então essas repetições que a gente chama de massificação, acaba também em contrapartida, atingindo direitos da coletividade. Então a normalização e procedimentos normativos é um instrumento de real poder na arrumação e na organização desses possíveis desvios ou desarranjos? É um instrumento. É um instrumento que pode prevenir que uma ilegalidade prossiga ou até evitar a sua ocorrência. É. Ilegalidade é? A legalidade é um conceito abrangente que importa não só infringir uma determinada regra legal, como também um conjunto de princípios. que hoje nós não trabalhamos com a chamada interpretação literal, a mera leitura que qualquer cidadão faz de um texto em nossa Constituição, mas trabalhamos hoje com valores.